Já tá um calor danado e o sol ainda nem subiu direito, né, Leandro? Não importa. Disney deserta. Coisa que nunca se vê. As pessoas não sabem o que eu quero subir. Já tô toda descabelada, ainda nem fui em lugar nenhum. Já tá um calor danado, hein, o sol ainda nem subiu direito, né, Leandro? Acho que são 8 horas. É. Estamos na... Roller. Roller? Roller. Rontanha-luz. Meu Deus do céu. Rontanha-luz, a do Aerosene. Rontanha-luz. Do quê? Do Aerosene. Muito bem. Ó, tão vindo Queen aí? Não. Nossa, Deus do céu. Essa é a minha cara de que já berrou muito, cabelou muito. Ai, eu fui gritando do início até o meio da montanha-russa e nós vamos repetir a ela. A Bela tá montando aqui a GoPro pra nós ir gravando. Ó, a próxima aí. Nós estamos aqui na fila ainda, na montanha do Aerosene. Dá pra ficar vendo lá o elevador abrindo e fechando lá. Porco. Porco, café da manhã, porco junto com alvins. Alvins com bacon. Sim. Mesma coisa, palito, só com uma talsicha. Ah, cinco francês. Um é de um milagre. Tá só. Minha comida preferida, redonda. Um chocolate. Eu sempre como. Eu comprei ontem. Eu comprei ontem. Ar-condicionado aqui, que maravilha. E ainda estamos na fila, mas na parte inteira. Ó, tá escuro. Agora eu não consigo mais pegar teu rosto. Tudo escuro, escuro. Eu não consigo mais pegar esse rosto. Um dia, um dia, um dia. Eu não consigo mais pegar nenhum. Um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia de sombra. E aí, um dia, um dia, uns setor. E esse elevador viaja direita pra... ... 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 O que é isso? Uuuuuh! Uuuuh! 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 Acabamos de sair do elevador Aí não estava com as câmeras só que super bem amarrada nas mãos e tudo, né? Preparados Super bem preparados! Uuuuh! Chuva! Temos capas também, compre no Walmart as capas que custa menos de um dólar aqui custa mais Bem, nós estava lá no elevador super preparado com tudo super preso no braço Aí tinha uma mulher do nosso lado que viu nós filmando, resolveu pegar o celular Eu só falei pra Bela, espero que esteja bem preso Não estava, não estava Caiu o celular e o elevador sobe e desce sobe e desce Aquele celular dela subia e descia Subia e BAM no chão e BAM no chão e ela só tentando pegar o celular ela quase não aproveitou o elevador inteiro porque estava tentando pegar o celular e no fim, caiu o fone de ouvido dela ela teve que voltar lá porque ela já tinha saído do elevador e se deu conta na saída então deixem tudo muito bem preso Qual o teu estado nesse momento, Bela? Eu vou ir caminhar Tá nova, né? E eu e o Léo estamos mortos já Andou na coluna Estamos aqui descansando Que canseiro Que canseiro Nem sei o que horas são Coração Cheio de meio Nossa! Ah, mas também já faz o quê? umas quatro horas que nós chegamos já Quase? É, quase Três e meia que abrimos Ainda mortos com farofa Como diz a Bela Dizia a Bela quando era pequena Dizia a Bela quando era pequena Estamos na Pequena Cereja Começando a bater a fome Os lanchinhos que a gente traz nunca suficiente Sol forte Recém Estava trovejando, né? Sim, já secou até É Vamos procurar alguma coisa pra comer aqui Que não custe um rim, né? Porque Uma folha da árvore Estávamos aqui discutindo Se o Nicky e a Minnie Eram casados, namorados Ou crianças É E aí a Bela foi pesquisar E achou umas informações Meio contraditórias Dizendo que o Walt Disney Tinha dito em 93 Que eles eram casados 92 Era 92 Só que ele morreu lá em 60 E não sei o quê É Ele revelou em uma entrevista Em 1993 Que sim eles eram casados Eu acho que eles não são casados Eles têm o mesmo sobrenome É, a Bela falou que eles têm o mesmo sobrenome É Michael Mouse E Minnie Mouse Mas O Mickey tem uma casa sozinho Ele mora sozinho Eles podem ter uma relação que os pais não provam Daí Não, é o mundo da imaginação Ou talvez eles são tão ricos Que ele tem uma casa pra cada um A casa dele é bem simples Ele é bem humilde Mas hoje ele mora Na Disney Eu lembro que eu assisti a casa do Mickey Mouse A casa dele não era nada humilde Sério? É tudo mecânica Mas a outra vez A gente não foi na casa dele Mas quando eu vim aqui a primeira vez Eu fui na casa dele Tinha até lista na geladeira Tinha as pantufas dele Era uma casa... Não Quem é rica mesmo é a Cinderela Ah é? A Cinderela tá só esbanjando o dinheiro É, a Cinderela praticamente tem um parque pra ela quase Porque o castelo é o principal É, a Cinderela... Se acha Era a tua princesa preferida? Hoje em dia é a tua princesa preferida? Não Quem? Quem é? Gabriel Gabriel também Quando eu era bem criança Era a Branca de Neve Depois passou a ser a Aurora Mas agora é a Ariel Qual a tua princesa preferida, Leonardo? Sei lá Austral Austral Que isso? Aurora Austral Boreal, tu quer dizer? Austral É a mínima graça É sempre assim Tem que entender a piada Não é simplesmente Eu entendi mas não tenho nenhuma graça Qual é o contrário de Aurora? Austral? É a mesma coisa que falar A minha princesa preferida é a feia Não, não, não É o contrário de Bella Não tem graça Sabe como Espera Sabe por que a Austrália se chama Austrália? Porque fica no sul A terra do sul A Austrália Sério? É É demais pra mim Nossa, meu Deus que decepcionante Que a gente não sabe? Não, que tu não entendeu a piada É, é demais pra mim Nossa, nossa A água não tem gosto do que? É, mas tem gosto de pântano Sim, é verdade que a água da Flores é ruim Estamos na fila do Toy Story Mania Estamos na fila do Toy Story Mania Estamos na fila do Toy Story Mania Esse aqui é um dos preferidos da criançona aqui, eu adoro É de atirar assim, de competir É um dos teus preferidos também? Não Tá, claro que os preferidos são a montanha-russa do Aerosmith, o elevador Da Itália, talvez É, sim Teu é um dos preferidos não? Desse parque sim Quais são aqui, esse parque? Ah, mas eu gosto desse aqui Só? E nada mais? Tu não gosta desse? Não, é muito divertido Só eu que gosto desses aqui de atirar É que nem o Man in Black na Universal Eu gosto também Eles não gostam Não, ele é melhorzinho Eles passam, tem melhores, né? Eu adoro Eu adoro Ó, tem o Banco Imobiliário ali no teto Isso tudo aqui é a fila dele, ó E tu vai andando e tu nem sabe pra que lado é a fila Tu simplesmente vai andando, tá aqui ó, guiado pelas barras aí E tu vai andando, tu vai andando A fila lá fora tava escrito que era 60 minutos Primeiro também tava 60 minutos num lugar que a gente foi e não demorou isso Na primeira vez que nós estamos no elevador Mas agora eu acho que vai levar A Bela acabou de se dar conta de uma coisa A gente tá na escala do tamanho dos brinquedos Como se a gente fosse os brinquedos do Toy Story, do filme Ó, tem brinquedão, grandão, aqueles de encaixar ali O teto É de encaixar É, o teto eu mostrei já Ah, mesmo o... como é que se chama? Tabuleiro Tabuleiro do... É esse... Monópolis Ah, esqueci Banco Imobiliário É... é do tamanho de uma casa como se fosse pra gente indo Sim Bem na escala, ó Vamos embora a escala do Banco Imobiliário Escala do tamanho? É Sim Isso É Que que é isso? É aquele de desenhar, sabe? Ah, que tu vai girando esses botãozinho aí Vai girando botãozinho e desenha É, é, sim, que a gente se sente do tamanho do brinquedo Música 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 Está chovendo um pouco, Leonardo está aprendendo a gravar Ai, desgraça Eu vou colocar o óculos de sol para me proteger Esse aqui é o Leonardo Ai, cadê o Mickey e a Minnie? Não está perfeita É o que? Não, não está perfeito E o que? Não está perfeito Como eu acusava? Não está perfeito Ela está perfeito Ela está perfeito Eu estou perfeito Que bom os velhos é! A gente tá tentando chegar no Toy Story de novo porque a gente chegou no Fast Pass Foi marcado para as 3h25 Eu não sei, talvez... Eu sei que está chegando muito Como dá pra perceber agora? Parece que tá chovendo com os dois É aqui? Sim Diga um oi Estamos nos Nuppet Babies agora Muito bad Melhorou o seu humor depois de comer? Mais amantes Bem, foi esse o vídeo Se inscreve no canal Deixem um like e compartilhem Isso aí E vai ter mais Fique ligado Tchau 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 E aí Tchau